Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre uma pergunta que eu fiz nas redes sociais, especificamente no Instagram, foi uma pergunta que um aluno meu me fez durante uma aula de especialização em tributário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, e naquele momento o tema era capacidade contributiva e solidariedade tributária, e ele me fez a seguinte pergunta, e eu deixei nas redes sociais essa pergunta, 68% mais ou menos, disseram, responderam de um jeito, 30 e poucos por cento responderam de outro, e a pergunta era o seguinte, ele me questionava se uma empresa falida teria capacidade contributiva, ou seja, teria capacidade contributiva de pagar IPTU, por exemplo, o juiz decreta a falência da empresa, e essa falência está lá no seu curso, a empresa tem imóveis, e a pergunta dele era se a empresa deveria pagar IPTU, se ela teria capacidade contributiva de pagar IPTU, a gente não está falando aqui de obrigação principal, se ela tem ou não exatamente, mas sim a questão da capacidade contributiva, contributiva, enquanto capacidade de pagamento de impostos. E para responder a pergunta, e na hora a gente refletiu, ele já havia me dito que tinha perguntado para outros professores, que na hora não souberam responder, mas a questão é que eu parti de uma outra premissa, não exatamente da capacidade contributiva, mas uma experiência pessoal, experiência profissional de ter atuado há muito tempo em execução fiscal e lidado com essas questões. Então, qual era aí, como é que eu expliquei para ele a situação, como é que eu resolvi essa situação? Na Procuradoria da Fazenda Nacional, existem dois núcleos muito bem delimitados dentro da estrutura da fazenda, dois grandes núcleos, lógico, existem outros núcleos de consultoria, mas dois grandes núcleos, que é o núcleo de cobrança e o núcleo de defesa. O núcleo de cobrança é o núcleo que efetua e que realiza as cobranças de crédito tributário de devedores, a pessoa está devendo imposto, então a Procuradoria vai e a juíza execução fiscal. Então, você tem um núcleo mais que atua nas execuções fiscais de massa e você tem um núcleo específico de divisão de grandes devedores dentro da estrutura da parte de cobrança da fazenda nacional. E de um outro lado, você tem uma estrutura especificamente voltada para defesa, então você tem um núcleo de defesa que atua nas defesas de massa, nas grandes quantidades de processos, onde a fazenda é processada e um outro núcleo mais específico, que atua só nas causas importantes, assim que eu digo, de quantidade de valores, de valores importantes, expressivos, acima de 100 milhões, causas em que a Procuradoria está sendo processada acima de 100 milhões e causas de teses novas, que é a divisão de acompanhamento especial. Então, de um lado, você tem a divisão de assuntos fiscais, a juíza na execução fiscal e uma divisão de grandes devedores, pegando, ajuizando aí, defendendo, ajuizando a execução fiscal só nas causas mais relevantes em termos quantitativos. E na parte de execução fiscal, e aí é o que eu quero falar, eu fiquei muito tempo nesse núcleo de execução fiscal, foram mais de 10 anos, quase a minha vida inteira dentro da Procuradoria, eu atuei mais voltado para a execução fiscal. Hoje eu atuo mais dentro, estou nessa parte mais de defesa, na divisão de acompanhamento especial, só relacionado às grandes teses da fazenda. Mas enquanto eu atuava ali na execução fiscal, os juízes, eles tinham o hábito de extinguir a execução fiscal, uma extinção sem julgamento de mérito por conta da morte do executado anterior ao ajuizamento da execução fiscal e a morte, ou melhor, perdão, e a falência da empresa executada também anterior à execução fiscal. Então o argumento é o mesmo. Então se a fazenda nacional ajuiza uma execução fiscal em face de um empreendedor que já faleceu, ou seja, ele faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal, os juízes eles extinguiam a execução fiscal sem julgamento do mérito porque eles diziam que a fazenda tinha que ajuizar a execução fiscal contra o espólio daquele contribuinte, daquele decurge, daquele executado que faleceu antes do ajuizamento da execução fiscal. E a mesma coisa acontecia na falência. O juiz entendia que a fazenda nacional deveria ter ajuizado a execução fiscal contra a massa falida. Então eram dois momentos, duas situações distintas em que a fazenda, em que, perdão, o juiz, os juízes federais extinguiu a execução fiscal, o judiciário extinguiu a execução fiscal. Óbvio que a fazenda tinha que recorrer pra poder reverter essa situação. Mas o que que aconteceu? O STJ bateu o martelo na questão. Então ele tratou de formas diferentes as duas situações, até porque elas são diferentes. Então na situação em que o executado morreu antes do ajuizamento da execução fiscal, o STJ não permitiu que a fazenda nacional redirecionasse a execução fiscal para o espólio. Para ali, tentando redirecionar para o espólio, citando aí, intimando o inventariante e prosseguindo a execução fiscal contra o espólio. O STJ não deixou a fazenda fazer isso. Mas em relação à falência, o STJ deixou, permitiu que houvesse o redirecionamento da execução fiscal, né? Não era bem um redirecionamento, mas que a execução fiscal prosseguisse contra a empresa falida e aí pra tentar penhorar os bens dessa empresa. E qual é a distinção? E aí é o ponto que eu quero chegar com vocês pra responder a pergunta do aluno que me fez lá na UERJ sobre capacidade contributiva de empresa massa falida. Essa empresa tinha capacidade contributiva para pagar IPTU. E eu disse o seguinte pra ele, que no caso do executado, que falece antes da execução fiscal, existe um dispositivo no Código Civil, lá no artigo 6º, depois vocês confiram, mas é o artigo 6º, que diz que a personalidade jurídica se extingue com a morte. Significa que no momento em que aquela pessoa natural falece, acabou. Não existe mais direitos e obrigações. Assim, lógico, tem uma discussão aí sobre dignidade da pessoa humana, de além da vida, né? Mas aí eu não quero entrar nesse ponto. O fato é que se o cara não tiver, se o indivíduo não tiver espólio, não tem mais onde a fazenda ingressar. Por quê? Porque a personalidade jurídica está extinta com a morte. É diferente lá na falência, porque no momento em que a empresa e o juiz, lá do juízo falimentar, decreta a falência, não há uma extinção da personalidade jurídica da falida, daquela empresa falida. Ela continua existindo, ela continua sendo sujeita de direitos e obrigações. Não há extinção da personalidade jurídica, então. O que há é uma impossibilidade dela administrar os seus bens e, por isso, lá na falência, há a nomeação do administrador da massa, porque a massa é que vai ter que arcar com o passivo daquela empresa. Então, na falência, uma empresa falida, ela não está com a sua personalidade jurídica, totalmente extinta. Então, é por isso que na falência, e aí eu respondendo para o aluno, é claro que você pode discordar, mas foi o meu raciocínio na hora e eu havia prometido lá no Instagram que faria essas reflexões, é que na falência, diferente de uma pessoa natural, na falência, a personalidade jurídica persiste. Consequentemente, por questões aí de generalidade e universalidade, todas as pessoas devem pagar impostos e a capacidade contributiva dela, enquanto houver aí as forças da massa, persiste. Então, na falência, não há a extinção da personalidade jurídica com a sentença de decretação de falência. É claro que, e aqui você pode até refletir, para reforçar isso que eu estou falando, é que na falência pode haver uma reversão aí. O indivíduo pode ter sido processado para tentarem falir aquele indivíduo e pode ter uma reversão do processo e não estar mais falido. Isso acontece muito também em execução fiscal. No momento em que a fazenda está processando aquela empresa, ela vai à falência e aí tem um determinado curso que esta empresa, que esta execução vai seguir, perdão, mas em outro momento, ela reverteu a falência, ela não está mais falida por conta de alguma questão lá no processo falimentar. Então, são situações diferentes. A pessoa natural, a personalidade se estima com a morte, na falência, na empresa falida, não. E é por isso, então, e aqui foi a explicação que eu dei ao aluno, que a capacidade contributiva da falida persiste e ela tem que pagar o IPTU dos imóveis que ela possui, enquanto durar ali o curso da falência, até que se faça a divisão do passivo dela. Então, vocês viram aqui que na aula de UI a gente foi no processo tributário, no direito tributário e lá nas questões falimentárias. É assim que a gente pretende, a partir de agora, trabalhar as nossas aulas sempre que possível aqui nas nossas redes sociais. Então, você que está me assistindo, não esquece de me procurar aí nas redes sociais, se inscrever no meu canal no YouTube e me seguir lá no Instagram, que eu prometo aí que a gente vai discutir bastante ainda o direito tributário. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!